Com muita alegria, eu recebo a informação que o Informe Blumenau está de volta. E como fez falta? Fez falta por uma análise lúcida das questões políticas que envolviam Blumenau e a região e de temas importantes para a nossa sociedade. É exatamente disso que nós precisamos, de um espaço, de um portal, onde a política e os temas relevantes da nossa sociedade sejam trabalhados de uma forma inteligente, de uma forma opinativa e, principalmente, construtiva. Eu creio que Blumenau e a nossa região do Médio Vale do Itajaí vão ganhar muito, muito mesmo em informação, de qualidade e de opinião com a volta do Informe Blumenau. Seja novamente bem-vindo, Alexandre Gonçalves, e esperamos o máximo possível contribuir para o sucesso desse portal. E, certamente, na minha pessoa, tem um leitor assíduo, pelo menos aí umas três, quatro vezes ao dia.